Algo que ninguém admite abertamente é a inveja. Reconhecemos facilmente nos outros. É um dos pecados que dificilmente reconhecemos em nós mesmos. Ao contrário da gula ou da preguiça, onde muitos se orgulham em ter, a inveja não é socialmente aceita, então as pessoas assim vestem uma máscara de gentileza e bondade, principalmente se estiverem precisando de algo. Junto disso, nunca reconhecem o sentimento de inferioridade delas, com uma ânsia por ter a vida que você tem. Mas, ao invés de correr atrás dos sonhos delas, essas pessoas dirão que não gostam de você, que você não é capaz ou não é merecedor. E isso é feito pelas suas costas ou mesmo na sua frente, de modo velado. Como você já deve saber, a inveja é um sentimento difícil de se identificar. Nesse vídeo, você vai encontrar 4 sinais para te ajudar a detectar esse sentimento, tanto nas outras pessoas quanto em você. E o primeiro sinal é o mais certeiro possível. Para verificar se alguém tem inveja de você, faça o seguinte, diga à pessoa uma ótima notícia que aconteceu com você. Junto disso, foque sua atenção no rosto dessa pessoa e observe cuidadosamente sua reação no segundo após você ter comunicado sua mensagem. O que acontece aqui é que normalmente podemos esconder nossos sentimentos das outras pessoas, mas somos incapazes de as esconder no momento que elas ocorrem, e nossos olhos ou lábios mostrarão algum sinal de hostilidade se o sentimento de inveja estiver acontecendo. Essa microexpressão dura menos de 1 segundo, já que a pessoa irá rapidamente cobrir seu desconforto com um sorriso falso. E esse é um dos testes mais poderosos para decidir quem você quer ao seu lado. E já te digo para você se preparar psicologicamente para isso. Você vai descobrir que muitas das pessoas mais próximas de você na verdade nem querem o seu bem. Esteja preparado para isso. Agora vamos para o segundo sinal. Pessoas invejosas fazem elogios que guardam críticas veladas. Oh, como foi um sucesso esse seu projeto! Você deve ter ganho um monte de dinheiro. Parabéns! Este comentário, que parece ser um elogio sincero, na verdade, também tenta te rebaixar, porque a pessoa também está insinuando que sua principal motivação foi a recompensa econômica. Alguém que realmente queira te elogiar vai elogiar seu esforço, vai dar pouca importância ao quanto dinheiro ganhou ou não. Outro exemplo acontece quando alguém te dá um parabéns por algo que você já perdeu. Nossa, aquela casa sua era linda! Pena que você se mudou! As pessoas têm vergonha de sua própria inveja, então elas a camuflam dentro de elogios. Elas te criticam enquanto te parabenizam. Então, se você se sentir desconfortável quando alguém te elogia, muito provavelmente você está na frente de uma pessoa invejosa. Um terceiro sinal acontece quando alguém vem falar com você sobre alguém que está prosperando na vida. O que essa pessoa faz é espalhar rumores e histórias do passado, tentando desmerecer de alguma forma a outra pessoa. O problema aqui é que, da mesma forma que essa pessoa fala mal de alguém para você, ela com certeza também falará mal de você para outras pessoas quando ela se sentir inferior a você. Por isso, sempre que alguém vier comentar sobre a vida de outra pessoa, lembre-se dessa frase. Quando Pedro me fala sobre Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo. E o quarto sinal que pode indicar a inveja, que pra mim é o mais complexo e mais difícil de perceber, é quando alguma pessoa fica repentinamente com interesse incomum em estar perto de você. Se alguém, de um momento para outro, parece querer ficar próximo demais de você, tome cuidado, porque a estratégia de algumas pessoas invejosas é de usar a amizade para descobrir seus pontos fracos, para em seguida lançar críticas que te afetem. Esse é um sinal complexo, já que precisamos diferenciar quem de fato buscou uma aproximação porque gosta da gente, de quem se aproxima com o intuito de ferir. Se estiver com dúvida, use os outros sinais, principalmente o primeiro. Se descobrir que tal pessoa é invejosa, seja cordial, mas busque se afastar. Um belo jardim odiado de cobras não é um bom lugar para se estar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.